Hoje, 16 de abril, nós celebramos o Dia Mundial da Voz. A data chama a atenção para a importância da saúde da voz, os cuidados para a prevenção de doenças e também a busca por profissionais qualificados para o diagnóstico preciso de doenças. A entrevistada de hoje é a fonoaudióloga Caroline Moura Bueno. Boa noite, Caroline. Bem-vinda. Boa noite, Caroline. Boa noite para quem está em casa. Então, hoje é o Dia Mundial da Voz, uma data que faz alução à voz, que passa tantos conhecimentos, além de passar o conhecimento, passa nossas expressões, nossos sentimentos. Então, a gente sempre tem que estar alinhado com a nossa saúde vocal para poder passar os nossos sentimentos, a nossa comunicação, o que a gente deseja falar. Verdade. Caroline, quais são os cuidados básicos com a voz também, que é algo tão precioso como você acabou de dizer, né? Aqueles cuidados que a gente precisa ter todos os dias. A hidratação é o principal cuidado para a saúde vocal. Então, hidratar o teu corpo inteiro, né? Não que necessariamente a água passe pela laringe, Mas, na corrente sanguínea, estando hidratado, a gente vai estar mantendo essa fluidez na voz. Exageros, por exemplo, gritar, falar muito com competição, sempre estar falando com ruídos de fundo, que façam a mesma intensidade da nossa voz, quem tem que fazer um excesso vocal. E, claro, né? Cigarro e bebidas alcoólicas, que também acabam prejudicando todo o trato vocal, toda essa região cervical. Algumas profissões exigem mais da voz, né? Exemplos aqui, comunicação, quem trabalha com comunicação, trabalhamos com televisão, rádio, né? Professores também utilizam muito da voz. Nesses casos, como proceder no dia a dia? É importante ter um aquecimento vocal, por exemplo, antes de iniciar as atividades ou ali logo nas primeiras horas da manhã? Principalmente para os professores, o que a gente solicita, né? Tanto esse descanso vocal, que é um pouco mais difícil para o professor, que acaba emendando uma aula na outra, mas a hidratação, evitar o consumo de bebidas lácteas, né? O excesso de café, nos minutos que antecedem a entrada em sala de aula. Isso serve para os outros profissionais também. Jornalistas, profissionais de telemarketing, outros advogados que vão entrar em uma sessão, né? Juízes que fazem uso desse empoderamento vocal. Então, cuidar dessas coisas. Outra questão que a gente sempre solicita também é esse aquecimento no sentido de fazer uma vibração de lábios, uma vibração de língua, que a gente consegue aquecer toda essa região do trato vocal e também da língua, para a gente poder expressar com mais fluidez a nossa mensagem. Se eu te pedisse aqui, agora, ao vivo, para fazer alguns desses exercícios vocais, dois, Carol, assim, básicos para o dia a dia, para começar bem o dia. A vibração de lábio, que todo mundo sabe que é e essa vibração de lábio eu posso fazer com movimentos circulares ou movimentos laterais leves da cabeça. Então, eu vou fazer eu auxilio bastante para me preparar para o dia. Esse já é o básico, né? Existem alguns alimentos, você até citou alguns, né? Que ajudam a emissão vocal ou então aqueles que prejudicam a voz no dia a dia. Nós temos a maçã, que é tão difundida, né? Não que eu tenha um problema de voz, eu vou comer maçã e vai sarar. Não é isso. Mas a articulação é uma fruta que é um pouquinho mais porosa, que eu tenho que mastigar, trabalhar a minha articulação. E o suco da maçã auxilia todo esse processo de limpeza dessa região perioral, que auxilia na minha voz. A hidratação, o uso da maçã, né? A alimentação da maçã, o repouso após um dia intenso de fala, auxiliam. Agora, os alimentos que prejudicam, como eu falei, o café, o excesso de cafeína, né? Tanto de bebidas como chocolate, o excesso de cigarro ou em ambientes com muita fumaça, um ambiente tóxico, né? Que a gente tenha que passe essa fumaça dentro do nosso trato respiratório. E o leite também prejudica. Bebidas lácteas, que acabam aumentando o muco. Então, se eu fico pigarreando, eu passo fazendo um atrito maior da prega vocal, vou acabar fazendo um trauma, que vai me gerar uma roquidão, que vai me gerar um cansaço para falar e vai prejudicar a nossa voz. Falando justamente sobre a saúde da voz, quais são os sinais que podem indicar que algo não vai bem? Uma roquidão há mais de 15 dias sem nenhum quadro respiratório associado. Por exemplo, eu estou com uma roquidão, mas não estou com febre, não sinto nenhuma outra cansaço no corpo, não pareço estar com nenhum quadro gripal, mas essa roquidão não melhora. Ou quando a minha voz muda. Eu tinha uma voz assim, há três meses ela mudou. Estou me sentindo mais roquidão, uma astenia, a voz está ficando mais fraca. Ou eu tenho muito esforço. No final do dia, eu sinto muito cansaço. Parece que eu tenho que fazer um esforço muito grande para falar, para a voz sair. Então, esses são alguns sinais que eu devo procurar um profissional que possa me auxiliar nesse diagnóstico. Após o diagnóstico, é com o otorrinolaringologista, só porque o otorrinolaringologista, Carolina, cuida toda essa região. Toda essa região. E o trabalho com o fonaudiólogo é integrado. Então, eles acabam encaminhando para os fonaudiólogos fazer o tratamento dessa alteração vocal. E falando na atuação do fonaudiólogo, o profissional tem papel fundamental também para auxiliar no diagnóstico de doenças, né? Mas também auxilia em outras situações no dia a dia. Crianças com problema na fala, enfim, várias questões para ajudar com que a pessoa se comunique melhor, é isso? Isso, Carolina. A gente tem uma atuação que envolve toda a comunicação humana. Então, a voz é uma dessas faces, né? Nós temos também a linguagem, a fala. Uma criança que tenha uma língua que vá um pouquinho mais para frente, uma criança que tenha uma alteração para falar algum fonema, alguma letrinha, né? Então, ou crianças que não têm nenhuma comunicação estabelecida, por exemplo, o autismo, que a gente teve agora no dia 12, né? Em alusão ao autismo, que a gente acaba tratando para melhorar a comunicação dessas crianças, dos adultos, dos idosos, né? Então, no Dia Mundial da Voz, eu conversei com a fonaudióloga Caroline Moura Bueno, que falou para a gente aí sobre a importância dos cuidados com a voz no dia a dia e também a atuação do profissional fonaudiólogo. Carol, muito obrigada pela tua presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a sua disponibilidade para a gente falar sobre esse dia tão importante que é o Dia Mundial da Voz.